Bom dia, bom dia abençoados! Estamos aqui prontos para a segunda missão. A primeira missão foi correria, com o trajeto longe, não deu para registrar nada. Mas, agora aqui é a segunda missão. A segunda missão... Vocês vão estar registrando só a saída. Estou saindo aqui com 10 pacotes. 10 pacotes, quer dizer... É, saindo com 10 pacotes. São 10 paradinhas rápidas. É só entregar. E daqui a pouco a gente está de volta para sair com mais 10, depois com mais 12, depois com mais 65. É isso aí. Já foi 5, hein? É isso aí, abençoado. Já fiz a arrumação aqui, tá? Daqueles 10 pacotes. Olha como é que ficou. Aproveitar e mandar um abraço para a galera do Faixa Preta de Jesus. Faixa Preta de Jesus, 16 anos. Amanhã acontece o Natal Solidário, beleza? Do projeto Faixa Preta de Jesus. São 16 anos. Festa para as crianças. Você ainda pode ser um abençoador desse projeto, beleza? Vou deixar a informação aqui. Vou deixar o arroba da página. Já clica aí. Faz contato com a rapaziada lá. E se você quiser, pode fazer uma doação e abençoar algumas crianças, beleza? Tamo junto. E assim que está o projeto, ó... É assim que está, já arrumadinho. E é isso aí. Precisou de distribuição, de brindes, presente? Galera da CES Serviço...